Um trem que chega a outra parte Do mesmo jeito em qualquer estação Destino incerto, sem finos trajes Um decifrável, mas simples ao coração Não há segredo, é como um beijo sem fim Tão bela a vida desprevenida Que eu mesmo faço, passo a passo Então, got to be strong, it won't be long Yeah, 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 yeah Got to be strong, it won't be long Um bem que chega pro bem que parte Do mesmo jeito e quase em procissão Nossa riqueza nem dentro cabe Inesperado, amor por precaução Não há segredo, é como um beijo sem fim Tão bela a vida desprevenida Que eu mesmo faço, passo a passo Tão bela a vida desprevenida Got to be strong, it won't be long Yeah, 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 yeah Got to be strong, it won't be long Keep movin' on 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 Not to be strong, it won't be long Not to be strong, it won't be long Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah